O evento começou nesta quinta-feira e vai até o final da tarde desta sexta-feira. Todos aqui reunidos no auditório do Sindicato dos Trabalhadores estão discutindo orçamento participativo das entidades. Aqui presente, todos os diretores de sindicatos da região Médio Mearim. E o evento é coordenado pela Federação da Categoria, que é a FETAEMA. Nós temos uma plenária regional, onde se trata do OP, orçamento participativo. Nós temos a previsão aqui de 26 sindicatos da nossa região. E nós ficamos ontem e hoje, estamos aí em dois dias, trabalhando em cima dessas perspectivas de orçamento participativo, onde depois dessa plenária, todos os sindicatos fazem as plenárias regionais do seu município com os trabalhadores para montar o orçamento participativo para que em dezembro seja aprovado na Assembleia Ordinária do Sindicato. Então, isso é muito importante, nós estarmos aqui junto com esse pessoal. Nós temos aqui a Federação dos Trabalhadores. A FETAEMA que coordena tudo. Isso, a FETAEMA que está coordenando, a nossa coordenação da regional e as direções dos sindicatos. Então, nós estamos aqui acolhendo esse pessoal e fazendo esse trabalho, porque é muito importante, porque nós tenhamos hoje a participação dos sindicatos, em seguida tenhamos a participação dos trabalhadores para elaborar esse planejamento. Esse é um encontro onde a gente dialoga com os nossos sindicatos, em todas as regionais, discutindo o orçamento participativo da entidade. Então, há mais de 12 anos nós estamos trabalhando com essa metodologia de orçamento participativo. E aqui presentes todos os dirigentes dos sindicatos da região médio-mearim. Sim, estamos com 90% da representação dos sindicatos aqui da região, onde a gente está trazendo um debate, fazendo uma análise conjuntural e tirando as estratégias para o ano de 2017. Neste encontro também está sendo debatido projetos para melhorar a vida das mulheres trabalhadoras do campo e que são associadas no sindicato dos trabalhadores rurais. As mulheres hoje compreendem o maior número de associadas de cada sindicato e do quadro da federação. Então, com certeza, é necessário, nesse espaço de construção e de planejamento de ação, as mulheres estarem efetivamente participando para estar discutindo essa realidade, refletindo sobre as problemáticas das mulheres, as políticas sociais voltadas para as mulheres, os direitos das mulheres no sentido de desenvolver a ação em todo o ano de 2017, que venha fortalecer, que venha melhorar a vida daquela agricultora familiar lá no campo, independente da situação em que ela esteja. Então, são várias políticas sociais voltadas para as mulheres que nós, do movimento sindical, defendemos e lutamos para conquistar mais direitos. O cenário atual, como vocês podem ver, é realmente crítico para toda a classe trabalhadora, principalmente para os trabalhadores rurais, onde a gente está perdendo uma série de direitos. Então, esse momento de parar para refletir sobre a realidade, de planejar ações, de planejar o que é a nossa prioridade, é muito importante para que a mulher participe desse espaço, no sentido de dizer sim, enquanto mulher, não queremos um direito a menos, e sim queremos manter o que já adquirimos e conquistar novos direitos, no sentido de realizar ações no nível municipal, regional e estadual, fortalecendo esses direitos e a luta das mulheres.